Você que mora aqui perto de Campinas, na Avenida Anguera, tem um almoço cidadão aqui também. Dois reais, você pode comprar duas marmitas, ainda vem uma fruta também. Você que está passando por um momento difícil, vem aqui, cheirosinho, delícia. Deus abençoe a todos e levante pessoas para ajudar quem está passando fome.